Like the bell cat. Mas... caraca, mano. Fiquei com vontade de conhecer a Dinamarca. Isso é na Índia. É, Bruno, é... 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 Mano, não é possível. Se você olha uma foto dessa... aí. Vai ler um desafio nosso, hein. Qual? De qual país é essa foto. Hmm... Tá aí, um desafio de jogo. Se você quiser, deixa like aqui embaixo. Que eu e o Bruno vamos disputar pra ver se a gente consegue adivinhar de onde é o país que tá na foto. É... É, pois é! Ele próprio! Ele próprio! Ele cava a própria cova! Ih! Ó, você esquece que eu conto a língua de folga. Aaaai! Ó, que folga dois perigos. Uooooooou! Uooooooou! VÁ PIGAR! VÁ PIGAR! Uooooou! Uooooooou! VÁ PIGAR! VÁ PIGAR! VÁ PIGAR! VÁ PIGAR! VÁ PIGAR!